Bom demais! Bom demais! Vou dar uma alicate de contenção aqui e dar uma oxigenada Isso aqui, meu amigo, é peixe grande! É peixe grande! Nessa hora que você precisa ter uma vara boa Estou pescando com o Blanc Redaer R1 Na hora que ele pegou Eu tirei esse peixe no braço Que ele estava querendo buscar o tronco O Tucunaré não é bobo não Ele não chega desse tamanho por acaso Então quando alguma coisa vai na boca dele O Tucunaré não tem braço, o peixe não tem braço Então a forma que ele tem de tirar aquilo da boca dele É esfregando a cara no tronco Então na hora que o peixe bate Que ele está indo para o tronco Você tem que levantar a ponta da vara E arrancar o peixe lá de dentro A vara tem que ser boa A linha tem que ser boa E a carretilha tem que ser boa Aqui ó Visio 12.000 Linha X8 da YGK Aqui é material bom, meu amigo E a isca também é shed E é isso aí Show demais! E aí E aí E aí E aí E aí